Fala galera do YouTube, hoje estou aqui com mais um vídeo e hoje eu estou aqui com o meu Paul, né? Hoje ele está de militar, eu já vou mostrar pra vocês como evoluir bastante de fase, né? Ó, como vocês podem ver, hoje eu estou de Paul Hack, né? É, eu queria fazer um vídeo de como baixar o Paul com mais das infinitas, né? Mas não deu por causa do que não sobrou tempo, né? E as aulas. E hoje vamos, estou aqui pra, como eu já falei, pra fazer o vídeo de como passar de nível muito fácil no Paul. Ele, esse vídeo, tipo, de como passar de nível rápido no Paul, dá pra ser no Paul original, no Paul Hack, já ouviado. Daí, tipo, vamos começar o vídeo. Ó, primeiro você vai lá e alimenta bastante o Paul. Ó, come, come, até ele ficar falando isso. Tá, como ele já falou bastante, você vai lá e dá uma poção pra fome. E dá uma pra ele emagrecer. Daí, ó, você dá mais comida, mais comida, mais comida. Ó. Ó, já passei de nível. Ó. Daí, você vai lá de novo pra ele emagrecer. Dá um negócio pra ele ficar com fome. Ó. Até ele ficar sujo. Ó. Já vai ficando gordinho. Tá. Daí, você dá a poção pra fome e a poção de emagrecer. Opa. Poção de fome. Pra ele emagrecer. Ó. Daí, você vai lá. E engorda ele. Tá. Tá. Até ele não querer mais. Daí, você vai lá. Opa. Dá uma poção pra fome. Daí, você vai lá e fica dando banho nele. Tá. Beleza. Ó. Já tá em 32%. Ó. Daí, você vai lá e dá essa coisinha. E, pai, é esse procedimento que você vai fazer. Você vai dando comida, vai lavando. E dando poção pra ele ficar com fome. Ó. Ó. Tava em 30% e já tá em 46%. Ah, não é tão rápido, né? Mas, mas é uma chance de você passar de nível rápido, um pouco rápido, né? Mas, foi isso, galera. Espero que eu tenha ajudado. E, é isso aí. É, curtam bastante esse vídeo pra ajudar na divulgação. E, ao longo do período, eu vou fazendo mais vídeos sobre o Poço, o BoiSurf. Tudo que eu achava no meu jogo do meu celular, eu vou fazendo, né? Então, é isso, galera. Se você gostou, adicione o favorito. E, deixe seu like aí. Comente se o gráfico ficou ruim ou alguma coisa assim, o áudio. Então, é isso, galera. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.